Work it, make it, do it, makes us older, better, faster, stronger Work it, harder, make it, do it, do it, make me stronger I need you to hurry up now Fala aí, galera, tô tranquilo aqui é o MX E vamos lá, ela tá quase morrendo aqui Na favela, aqui é uma favela, tá perto O jogo que me diz E ela tá muito mal Quebrei tudo ali e caí Acho que dava pra pular mesmo Tá mal Vamos lá, eu vou ter que Meio que se rastejando Nossa, água é verde Tem uns caras ali meio folha Vamos lá, mano, cara, e aí Meu Iroquias Chumaquer mais, ouí Onde que eu se prendi ali é um cara Oí, cara Isso é qualquer cara, sexo Vamos lá 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 Nós temos ele escutado na caixa Ai Por que o padre Matthias mantém ele? Por causa da garota Olha O Matthias pode querer manter ele vivo Mas eu amo Eu amo Nossa Eu esperei ele olhar pra trás Você vai morrer Isso aqui eu tenho que matar com um Que a flecha eu uso pra caralho Toma Ai Vem na mão Fizei na armadilha Fizei na armadilha Fizei na armadilha Fizei na armadilha Eu não tinha visto que era uma armadilha Fiz a arma Porque as flechas eu uso pra Nossa É o cara aí que eu Nossa Eu morri ele só de pular Vamo aí que é nóis Vamo que é nóis Tranquilo Vem aqui parecer que é É bala rapaz Ai O que foi isso? Alguém pular Eu não quero isso Parece aí Parece aí Parece aí tiozão Você ficou me olhando parece E eu quis me atirar Ah eu pego as flechas das canhas que estão mortos Por isso que eu tinha as flechas Que que é isso aqui? Isso aqui eu tô precisando Ei tio Tem mais alguém aí Tem mais alguém aí Tem mais alguém aí Revista aqui Revista básica Vamo lá Vamo lá Vamo lá Que que é isso aqui? Ah Vamo lá Que que é isso aqui? 2200 Não tem mais Tem mais alguém aí Pode dar... Tome água Ya tabago Um 한다 абacho Não sei o que ela quer Ei piloto Tá que gostando... Uhuu Orequeira e aí e aí e aí e aí e aí e aí é um interessante é o chiqueiro e marco que eu tenho só agora eu tenho uma limpeza na cara a flecha de fogo lá Fala, não está aqui. A gente está bem. Eu vou sair de novo. Eu preciso ir para o meu mar. Eu ainda estou indo para o meu mar. Eu 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 estou indo para o meu mar. O que é isso? Está indo para o mar? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu preciso de fogo! do piano ainda não matou e filha da puta vai descer aqui mesmo se derrubar não 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 Ai, eu matei um, nossa. Merda, caralho. Eu vou precisar. Cadê? Deixa eu usar o cara. Estou indo Mas no próximo vídeo Então é isso galera O vídeo vai ficar por aqui Se você achou esse vídeo maneiro, legal, engraçado Super sensacional Você dá um like aí embaixo E se inscreve no canal para receber as atualizações E é nóis, falou Até a próxima, fui